Oi, trouxe um presente pra você. Bota ali em cima, filho, da mesa, por favor. Nossa, valeu! E aí? Eu fiquei curioso pra abrir. Como é que é? Mas? Eu falei, não é pra abrir só quando a gente chegar. Mas você já sabe o que é, né, Isabela? Já. O que é, Isabela? Um sofá. Um sofá? Que massa. E aqui tá precisando muito, né? Deixa eu mostrar aqui o tamanho da casa. Cara, agora o sofá aqui vai fazer uma diferença muito grande, né, Romulo? Incrível. Cara, que massa. Bora abrir, então? Vamos. Você abre, a Isabela fica olhando que ela tá com a neném. O que a patroa achou? Muito lindo, gente. Muito lindo. Gostou de verdade? Gostei. Que massa. A galera já tá todo montadinho aqui. Sofá. Nossa, é a coisa mais linda. Como é que chama? É dois de três lugares? É, que eu não conheço, não. Como é, tu sabe, Isabela? Esse aqui é de dois lugares, que eu quero sentir nada. Ah, tá. Dois e três lugares. Ah, fala assim, porque esse aqui é o de dois e aquele é o de três, né? Isso é muito incrível, cara. Gente, que top. Que top, cara. Bem confortável, bem legal. Cara, olha a diferença, né? A gente tá sentado agora no sofazinho. De boa. Foi um surpresa. Uma bênção de Deus. Foi. Fica à vontade. E o Romulo? Eu aqui, vai ficar muito ensaiado no violão. É mesmo, cara. Vai ficar só de boa tocando violão. Tá aqui, galera. Devidamente instalado. Que sofá maravilhoso. Que família linda. Pode abrir, filho. Tatiana, obrigada. Ah, Isabela vai ficar em pé ali, porque tá com a neném. Mas vai acompanhar. Cara, pensa num presente que você vai amar. Eu tenho certeza disso. Segura a expectativa. Gente. Oh, maravilha. Nossa. Isso não é um liquidificador. Isso é o... Ai, meu Deus. Fala liquidificador. Liquidificador. Fala liquidificador. Liquidificador. Vamos ver. Vamos acompanhar aí. Cara, é muito lindo. Lindo, gente. Que maravilhoso. A neném ficou encantada. Dá pra fazer suco pra você, princesa. Eu quero comer o liquidificador. Que da hora. A gente dá pra fazer muito suco. Faça muito suco pra essa princesa. Porque ela merece. Deixa eu te abraçar. Jogo de macarrão. Jogo de colheres. Jogo de colheres. Por gentileza. Ah, ela já vem com um negocinho pra organizar. Olha. Detalhe. Olha aqui. Ah, isso aqui é o silicone? É como é que fala? É silicone. Cara, muito legal. Rapaz, a Isabela, né? Tá arrasando. O pessoal do canal tá... Gostei de ver. Gostei de ver.